Abertura 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 Maria marinê 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 que bom que voce veio e hoje voce vai fazer o bolo de laranja esse campeão sim Io esse bolo de laranja a última vez que voce veio e sunshine houve uma certa comoção ingel s celebram ou foi a receita mesmo É a receita mesmo. A receita mesmo. Ó, ó o bolo de laranja. Esse é um clássico. Um clássico que a gente traz pra vocês, que a Marines vai fazer. Tem também o bolo de cenoura, né, Marines? Bolo de cenoura. Que é super legalzinho. É um bolo clássico, que a gente tá acostumado a fazer em casa. Tem gente que põe mais ovo, mais óleo, menos óleo. Tem uma receita pra cada tipo de família. Mas esse é o clássico que eu imagino. Que você vai poder fazer e vender. Você vai poder fazer e apresentar aí pros seus filhos. Vamos também passar uma massa, né, de pão. Pra você que quer fazer e vender. Que é um pão caseiro que tá aqui. Lindo, lindo, gente. A gente tá sempre pensando, quando a gente traz receita, aqui no programa. Uma pra você comer, pra você fazer e se divertir. E sempre a gente procura dar uma dica pra você que tá desempregado, quer ganhar um dinheirinho, também ter uma opção. Você pode vender os bolos, mas você também pode, se quiser sair do zero, assim, aprender e ir encarando a vida culinária. Você pode sair vendendo pão integral? Sim. Que é esse aqui. Ou pode vender um pãozão desse aqui. Você trouxe ele embalado, marinês, pra gente mostrar? Trouxe. Aqui, André. Obrigado. Ó, rapidamente pra você que tá em casa ver. Você pode vender pra vizinhança o pão branco. E você tem uma dica pra vender o pão integral. Sim. Gasta-se muito pouco pra fazer. Dá pra vender por R$ 6,50 até. Dá, dá. Etiquetinha de validade. Quantos dias, quanto que vale. É uma coisa caseirinha. Tenho certeza que você vai poder ganhar dinheiro com isso. E vai ser muito legal. Vai ficar a rainha do pão aí na sua cidade. Falando em rainha do pão, marinês, posso abrir o... Pode. O nosso... Tá. É, como é que eu chamo isso aqui? O cofre dos prazeres. Olha isso. Dá uma olhada. Olha só. Não é lindo? Essa massa que tá aqui é o mesmo pão. Acho que... Podemos tirar, marinês? Ainda não. Dá uma olhada. Ainda não. Ó, tá douradinha. É, mas tem que ficar mais... Quantos minutos? 10 minutos, mais ou menos. Então eu vou baixar o fogo, né? Isso, isso. Vamos baixar? Isso, pode baixar. Porque ele já tá douradinho. Ó, vamos deixar no 175? Isso. Graus. Olha que lindo, gente. Bom, deixa aí mais um pouquinho pra ele assar por dentro. Ah, o meu sanduíche! Tá aqui. Queria mostrar pra vocês, gente. Um sanduba que a gente fez. Vou abrir aqui, ó, a nossa sanduicheira. Olha que da hora. Esse sanduba nós fizemos com pão integral da marinês. Tem aí um misto, né? Queijinho, presunto. Olha que lindo. E eu queria dizer pra você, quando você faz sanduíche em casa, passa um pouquinho de manteiga por fora do pão na sanduicheira, pra ele ficar amarelinho assim. Fica bonito. Sabia? Então, aprendi esse truque aí. Ó, tá aqui o lanche. Já saiu aqui a primeira receita, hein? Ó, deixa eu cortar aqui, chefe. E tem mais coisa no programa, eu só quero mostrar o... Sim, tem mais coisa, chefe, eu sei, mas isso aqui tá demais. Olha. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Ó, ó, ó. Simplicidade também é delicioso, não é? Um sanduíche desse marinês. Acho que não vou mais fazer o bolo. Não vou ensinar a fazer misto. Vamos vender misto. Vamos vender mistinho, gente. A gente quer estar aqui de manhã, primeiro, pra ser uma boa companhia pra vocês, que a gente possa fazer uma televisão com qualidade e que todo mundo possa curtir o programa, desde a vovó, vovô, titio, as crianças também, são super bem-vindas. Depois a gente vai passar receitas, que é pra você ter ideias na sua casa de como fazer. Algumas receitas que a gente passa, até você pode falar, poxa, mas eu faço o bolo de cenoura. Mas será que você faz o bolo de cenoura como o nosso? Ah, eu tenho uma receita de pão. Será que a receita deles é igual? Aí você vai acompanhando as nossas receitas e vai passando um tempo junto conosco. E se você quer ganhar uma graninha, você fica esperto, fica de olho que eu sempre tô dando dicas do que você pode fazer e vender, sempre começando bem pelo facinho, tá bom? Inês, enquanto você se prepara pro nosso bolo de cenoura, é só liquidificador? Eu não acredito. É só liquidificador no bolo de cenoura? É, não, depois eu vou... Ah, 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 ah. Então vai dar tempo de fazer o misto hoje, maravilha! Com esse misto e esse pão, esse bolo de cenoura, daqui a pouquinho pra você. O misto eu tô brincando, a gente vai falar do pão, né? E o bolinho de cenoura tá chegando, tá chegando. Lá de Sorocaba. Inês, vamos então dar as dicas pra fazer um bolo de cenoura bacana, prático pro nosso dia a dia? Vamos, rapidinho. Então vai que a aula é tua, vamos lá. Tudo bem, então nós vamos colocar o ovo primeiro, o óleo, o que que você precisa? E aos poucos, a gente vai começar a bater, e vai colocando aos poucos a cenoura, porque senão o liquidificador não funciona. Não aguenta, tá? Então, o ovo e o óleo, e aos poucos a cenoura pra ralar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vou pôr mais. Tá. Vou pôr mais. É. Aí. Mas eu acho... Quantas cenouras tem aí, Marinês? Três cenouras médias. Tá, ok. André, o forno, André, o pão no forno. Não esquece que tá quase no ponto lá. Dá uma olhada. Ufa! Pode ir, Inês. Vamos dar uma olhada no pãozinho no forno, enquanto a Inês bate a cenourinha lá, tá encaminhada. Uau! Tá bom. Marinês, depois você vê lá o forno pra nós. Não tá me ouvindo, tá? Já baixou o fogo? Legal. Tá saindo aí, então, o nosso bolo de cenoura. Muito gostoso. Muito rico. Pra você poder fazer na sua casa, vender aos pedaços. Vamos fazer pra criançada, que é uma delícia. Uau! Essa calda de chocolate ficou parecendo... Bem... É? Deixar bem batido. Tá. Bem batido. Olha lá. Aguentou o tranco, o nosso liquidificador? Por aos poucos, senão não consegue bater, né? Aos poucos. Tá bom. Vamos deixar bem batidinho. Agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar. Opa! Segura, pão. Olha lá. Tá batendo. Tem que dar uma chance pra ele ser feliz. Uma chance pra ele ficar agora. Olha lá. Momentos de tensão no programa. A máquina aguentará os ingredientes deste bolo de hoje? Ou a máquina declinará? Muito bem. Márcia Goldsmith responderá essa pergunta. Dá pena também. A máquina versus o homem. Não saia de casa sem antes saber se o seu liquidificador está funcionando. Pronto? Tira. Tira. Funcionou? Ah, pô. Eu fiz tanto suspense aqui. Deu certo? Ah, não acredito. Deu certo, gente? Olha só. Ovo, óleo, cenoura e o açúcar, tá? Ovo, óleo, cenoura, açúcar. Daqui a pouco eu passo essa receitinha. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo aos poucos. Tá. Farinha de trigo. Farinha de trigo. E vai mexer. Ih, não vai me dizer que acabou, né, Marinês? Como? Só isso? O bolo? Só isso. Olha como ele é simples. Fica lindo assim, daquele jeito. Pois é. Chef André, vamos degustar um pedaço? Vamos. Pega esse corde pedaço pra você. Falta colocar o ingrediente aí pra fazer ele crescer, que é o fermentinho. Fermento, último, né? Ó, gente. Bolo de cenoura. Pode pegar um, André. Escolhe qual que você vai pegar. Esse. Esse daí? Esse. Tá. Então, um momentinho. Olha pro Marcelão. Aí. E aí, André? Você faz melhor? Não. Não faz. Tá molhadinho? Tá molhadinho? Tá fofo? Nossa senhora. Tá muito bom, né, André? Então, mais uma deitada. Não, não, não. Olha, eu tô fazendo isso com o André, porque a gente sempre fala, toca a musiquinha do André. Qual que é a musiquinha que a gente troca do André? É. Mas, os nossos escravos estão bem tratados pra caramba, né, André? É, esse é que é o detalhe. Bom, Inês, vamos colocar então o... Quer acrescentar? Obrigado, André. Vamos acrescentar o fermento. Por último. Bolo bem tranquilo de fazer. E aí, você tem essa forma redonda, que já te acompanha há algum tempo, que essa é a queridinha da Inês. É, essa receita dá certinho. Pra essa... Pra essa massa. Pra essa assadeira. É. Bom, hoje tem muito bolo, coisa muito bacana. Daqui a pouco tem o bolo de laranja. Só vamos terminar o raciocínio aqui do bolo e passar a receita pra você, sem tumultuar. A assadeira tá untada e enfarinhada. A assadeira redonda, essa alta que você tem em casa. Se não tiver alta, pode ser na retangular, claro, né, Inês? E é só acrescentar a massa. Pode despejar então a massa. Olha, esse bolo você coloca no máximo. Tá. Deixa, então, esquenta 10 minutos. No forno, né? No forno. No forno, depois diminui pra 180. Tá. E deixa 45 minutos assando, porque ele demora um pouquinho pra assar. Tá. Então vamos passar a receita desse, que a gente, nossa, a gente tem muita receita pra passar. Vamos lá, então. Lápis e papel na mão. Ainda hoje tem bolo de fubá, tem bolo de laranja. Ó, pro bolo de cenoura, é campeão esse bolo. É um clássico, viu? Três cenouras médias, cortadas em rodelinhas. Três quartos de xícara de chá de óleo, quer dizer, quase uma xícara inteira. Duas xícaras de chá de açúcar. Duas xícaras de chá de açúcar. Três ovos inteiros. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. E uma colher de sopa de fermento químico. Uma colher de sopa de fermento químico. Bateu tudo no liquidificador. Vou passar pra você a receitinha da calda, que é muito legal. É uma lata de leite condensado. Isso você vai fazer na sua casa. Uma colher de sopa de margarina. Três colheres de sopa de leite. E quatro colheres de sopa de achocolatado em pó. Leva tudo pra panela, aquece bem. E depois que o bolo estiver assado, é só você colocar por cima. Na minha casa eu deixo a calda separada, Inês. E as crianças comem a calda primeiro. É um brigadeiro, né? É, e fica muito gostoso, viu? E aí você vai colocando sobre o bolo e vai... Nham, 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 tá bom? Catarina, a próxima... Vamos fazer o bolo de laranja, isso? É o bolo de laranja? O pão? Bolo de laranja. Vamos fazer o bolo de laranja. André não vai deixar o pão no forno, que tá quase bom lá, hein? Tá? Marinês, bolo de laranja, um rápido intervalo e a gente já volta com o bolo de laranja. Você quer chamar ele de bolo de laranja caipira? Pode chamar. Pode? O pessoal de Sorocaba fica chateado se a gente fala que é caipira? Não fica, né? Não, acho que não. O pessoal de Sorocaba, vocês não são caipira, não, né? Ah, Sorocaba não fala muito assim, não. Sorocaba, nós amamos vocês. Não, não pode falar errado, português errado. Sorocaba, você tá no nosso coração, você já é de casa, por isso a gente chama de caipira. Gente, vamos então pro rápido intervalo, um bolo de laranja campeoníssimo pra vocês. Até já. Temos de volta com o seu dia a dia, olha. Não há mal que sempre dure e nem bem que nunca acabe. Então, vai firme, tenha fé em Deus e dá na tábua. Marinês é um exemplo disso. Uma mulher como nós, uma mulher como todas as outras, como a batalhadora, né? Trabalhadora, começou na cozinha. E aí, eu mando tanto sua família, as sobrinhas casaram, né, Marinês? Só um rápido resumo da sua história. As sobrinhas ligaram, tia, como é que faz isso? Tia, como é que faz aquilo? E as crianças estão lá, não tem o que comer, coitadinhas. Escreveu uma postilhinha com as receitas básicas. E deu uma pra cada sobrinha, se vira aí, mas mesmo assim continua ligando, não é? De vez em quando, né, Marinês? Não. Não? Agora não liga mais. Não liga mais? Ótimo. Dei aula pra elas. Deu aula? Então a postilha funcionou. Funcionou. E tem uma sobrinha hoje aqui, daqui a pouco a gente vai apresentar elas pra vocês. E aí, ela foi, foi, ela fez o Prato Campeão aqui no programa, fez um arroz com espinafre, ganhou. Foi. E agora ela vem, uma vez, sei lá, de vez em quando ela vem, né, como nossa convidada e traz as receitas caseiras que ela faz na casa dela, assim como você, como eu, pra quem não tem essa habilidade ou essa geração nova que tá chegando, que nunca foi pra cozinha, que tem dificuldade de cozinhar, poder fazer um bolo de cenoura, um bolo de laranja que você vai fazer agora, né? Só deixa eu tirar o pão no forno que isso é uma, esse pão tá me preocupando. É programa ao vivo, eu não posso relaxar porque se queimar o pão da Marinês, vem cá, Essa assadeira aqui, ela quase, ela trava no forno, ela quase não cabe. Vamos colocar o nosso pão, opa, guarda aqui, tá? Esse pão, a gente vai passar a receita pra vocês daqui a pouco, é o mesmo pão que esse que tá embalado aqui, tá? Só que ela fez em outro formato. Marinês, posso? Ai, presta uma faquinha. Será que dá essa? Quer deixar esfriar um pouquinho, Marinês? É bom, né? É bom, né? É bom, porque senão ela vai aguentar. Não vai, eu não vou aguentar e o pão vai, tá tão macio, né? Ó, deixa eu só tirar um, pra saber aqui, que lindo que fica. Isso aqui quase que dá pra vender como pão de hambúrguer, né? É, pão de hambúrguer. Olha, olha isso, gente. Judia de mim, judia, judia, seu merecido, esse amor, seu choro, seu choro, seu choro, seu choro, tá? Pra você fazer aí na sua casa. Cadê aquela, você levou embora a manteiguinha, André? Deixa eu só por aqui, dá licença, Marinês, desculpa. Pro pessoal de casa, só, a gente já vai fazer o bolo. Chefe, eu sei que é o bolo. Ó, só pro pessoal de casa, um pão quentinho com manteiga, saindo do forno. Ó, maravilha, tá? Derretendo aqui, um pãozinho com manteiga. Legal, Marinês. Então, ó, eu vou deixar você à vontade, você vai dar a dica da laranja, tá? Fica à vontade, dá a receita desse bolo maravilhoso, daqui a pouco o André experimenta mais um pedacinho dele. Vamos lá. Então é o seguinte, o bolo de laranja, ela é laranja inteira. Então, pra você não deixar que amargue o bolo, você tem que ter um segredinho. Corta a laranja. Um quatro. E vai tirar esse miolo da laranja, que é isto aqui que deixa... Olha a mão. Que deixa amargo. E que tira também as sementes. A semente e o endocarpo. Isto. Hum... Olha. Só isso. Endocarpo. É isso, professora? É endocarpo ou é mesacarpo? Endocarpo, sei lá. Acho que é endocarpo. Eu repeti tantas vezes de ano que eu até me lembro algumas coisas. Então, a semente também não deve deixar, porque a semente também amarga o bolo. Tem muitas pessoas que reclamam de fazer esse bolo e que fica amargo, não tem vontade de fazer mais. Mas é só fazer esse processo que já vai funcionar. É, porque ó... Não tem problema nenhum. Em muitas receitas de bolo de laranja, a gente usa o suco de laranja e depois a raspa da casca. Aí já está tudo aí. A laranja e a casca. Então, vai em frente. Vamos ter... Vamos acreditar nesse liquidificador, vai bater tudo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos embora. Vamos lá. Então, vou colocar os líquidos primeiro, né? Para... Tá. O ovo. Os ovos, o óleo. Tá. O leite. Gente, também tudo de liquidificador, para você não ter trabalho, né? E a laranja. Tá. O óleo. Vamos bater. Vamos. Óleo, o ovo e a laranja cortada, sem o caroço, né? E sem a partezinha branca. Olha que imagem. Olha. Essa imagem é exclusiva para vocês. Imagens especiais de Jesus, de cabelo, também do Marcelão e do Japa. Os quatro câmeras profissionais na área de receita, que trazem para você essa imagem, sendo habilmente cortadas pelo Pikachu. Você vê o programa de televisão mais gostoso do Brasil, se não for o melhor. Tá aí. Deu conta? E agora? Aos poucos. O açúcar. O açúcar. Bolo de laranja da Inês. E a laranja foi inteira, evidentemente picada. André, tem aquela caldinha para pôr no bolo de laranja, que você tinha me falado? Cadê, André? Aqui, Daniel. Posso pôr no bolo de laranja a caldinha? Pode. Olha, vou tirar esse pedaço daqui, vou pôr aqui nesse cantinho. Essa calda, você que fez com o suco da laranja, é isso? Ó. Ainda vai ficar mais gostoso. Deixa eu só mexer um pouquinho. E vai. Essa caldinha, gente, é tudo de bom. E ela fica sequinha depois, em cima do bolo. Tá? Olha aí. Essa que é... Essa é que é... Aí é que é um pulo do gato também. Só bateu. Você quer passar para a travessa? Você vai passar para a travessa? Eu vou bater mais um pouquinho. Bate mais um pouquinho, então. Ó, tudo de bom. Esse bolo de laranja com cafezinho é maravilhoso. Você vai poder vender também, tenho certeza. Marinês, aqui ó. Vira para cá. Vira para cá. Posso colocar na travessa? Pode colocar, pode colocar. Então, aqui tem o ovo. Tem... Fica um pedacinho de laranja lá. Mas não tem problema, porque ele vai ficar gostoso misturado, assim, depois de assado. Ele fica com... Tá. Ó, se você quiser, ficou um pedacinho de laranja que não bateu. Ah, esse aqui, ó. A gente já tira esse aqui. Pronto. É que a gente não tem tempo suficiente. Depois que você bateu, o ovo, o óleo e o açúcar e a laranja. É. No liquidificador. Tranquilo. Agora continua. Vamos lá. Então, agora é a farinha de trigo. O mesmo processo do bolo de cenoura. Tá. Vai colocando aos poucos. É muito rápido. Gente, tranquilo de fazer. Vou passar a receita na sequência pra você. Inês, você vai acrescentando a farinha e depois tem o fermento químico aí do lado. E essa caldinha de açúcar, você sabe me falar só como você fez? Então, essa caldinha, eu coloquei meia xícara de suco de laranja puro com meia xícara de açúcar. Meia xícara de suco de laranja e meia xícara de açúcar. Açúcar. Nem foi pro forno, nem nada. Não, não precisa. Olha, gente, eu quero mostrar porque essa calda é tão legal. Faz muita diferença no bolo, tá? Ó. E ela vai secando depois. Né? Ela vai secando e faz essa casquinha em volta do bolo de laranja, que é tudo de bom pra vocês aí em casa. Então, você quer acrescentar o fermento? O fermento, por último o fermento. Tá. Ó, gente, fica uma massa líquida, cremosa, né? Um cremão. E aí, forma. Enquanto você mistura bem, eu vou passando a receita, né? Isso. Tá bom? Então, lápis e papel na mão. Vamos lá. Pessoal, olha, um bolo de laranja caipira. Um clássico, viu? Três ovos, uma laranja pera do rio, meia xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de leite, duas xícaras de chá de açúcar, duas xícaras de chá de açúcar e duas e meia xícaras de chá de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó, você viu ela colocando, né? Mistura, mistura, os líquidos foram para o liquidificador, tranquilão. E a cobertura que eu pedi para ela contar para a gente, meia xícara de chá de suco de laranja e meia xícara de chá de açúcar. E agora, Inês, vai colocar na travessa a massa, numa assadeira de furo, né, Inês? É, esse bolo é o mesmo processo do outro. Deixa esquentar o forno antes, coloca o bolo e deixa a 180 graus, meia hora, 35 minutos. Tá bom. E depois, só experimentar, tira o palitinho, tá sequinho, um abraço. Bacana. Olha, então, e agora nós vamos, daqui a pouco tem receita de bolo de fubá também, daqui a pouco tem receita de pão. Não saia daí, a gente tem mais coisas importadas de Sorocaba para você hoje, viu? Bom dia, Gigi. Segundo já, vai ser melhor agora, hein? Vai ser melhor agora. Agora, presta atenção, Gigi tem uma notícia muito legal para você. Cumpre a sua TechPix, tem 5 minutos, afinal a gente tá aí, Inês. Vamos chegando no ponto. Já tá no ponto, Daniel. Tem que ser uma massa, dá uma pegada aqui para você ver que gostosa que ela fica. Deixa eu lá, não, peraí. Olha, a gente já vai passar para vocês a receita. Amanhã, a Pâmela vem da aula de panela de pressão amanhã. Excepcionalmente essa semana vai ser amanhã, a Pâmela. E ela vai responder dúvidas que você eventualmente tenha sobre a panela de pressão. Você tá vendo as receitas da Pâmela. Então, amanhã a Pâmela vai estar aqui com receitas de panela de pressão e tirando suas dúvidas também, tá? E não perca as 10 horas da manhã. Olha, imagens para você dos nossos programas de receitas de panela de pressão. Vamos voltar aqui para o pão. Olha, a massa muito legal, tranquila. Não gruda na mão, né? Olha, maravilhosa. Deixa crescer. Deixa crescer, dobrou de tamanho. Essa receita, ela dá dois pães. Dois pães. Dois pães. Para você fazer essa receita com o farelo, eu coloco o farelo de trigo. Você tira uma xícara de farinha de trigo e coloca uma xícara de farelo. Integral, para ele ficar integral. Então, vamos passando a receita. Lápis e papel na mão. Vamos lá. Pode pôr da na forma se quiser, Inês. Um tiro de farinha de trigo. Uma e meia xícara de chá de leite morno. Uma xícara de chá de água. Uma xícara de chá de água. Meia xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de açúcar. Uma colher de sopa de sal. E dois tabletos de fermento biológico. E um ovinho. Esse é o pão caseiro. Gente, é um clássico para você fazer aí na sua casa. Anota essa receita. Caso você queira fazer esse aqui, você vai poder pôr o farelo de trigo. Substituindo uma. Tira uma xícara de chá de farinha branca. E põe uma xícara de farelo de trigo. Não é isso? Inês, depois que o pão cresceu, bonitão, sova ele de novo? Não. Não. Só corta, separa e põe na forma. E faz o pão do jeito que você quer. Ou faz o pãozinho. Para você fazer esse, se boleou e foi pôr em uma bolinha do lado da outra. Eu faço assim, olha aqui. Eu faço como se fosse uma trouxinha. E daí eu dou uma viradinha. E ajeita ele. Fica assim. Tá bom. Agora o pão normal, você faz em forma individual. Tá. Divide a metade. Divide a metade. Cada metade vai dar um pãozão desse. Isso. Maravilha. Isso. Olha, dessa massa aí sai um pão doce que é essa rosca lindona que está aqui. Sai em gomos, que você vai pondo na forma. Sai uma rosca de Natal. Essa receita aqui a gente podia fazer para o Natal, hein, Marinês? É. Olha que linda. Macia. Muito gostosa. De coco você pode pôr frutas cristalizadas. Enfim. Outro eu tenho é de frutas cristalizadas. Ah, essa outra rosca aqui. Eu fiz bolinhas. Ah, essa que você fez bolinhas. Bolinhas. Tá. Olha, gente. Essa aqui também está com açúcar por cima. Essa aqui tem frutas. Olha que linda também que ficou. Opa! Aqui, ó. Nossa, isso aqui no domingo à tarde, hein, Catarina? Um café com leite. A família toda reunida, hein? Falando, vamos comprar o sítio, vamos comprar a casa na praia, comendo rosca. Sonhando, né? Bom, vamos deixar seu telefone. E se alimentando bem, né? E vamos chamar a sobrinha, né? Vem cá. Chegou a sobrinha, pelo menos uma sobrinha. Como você chama? A famosa. Roberta. Então, tá aqui a Roberta. Dá um tchau, pessoal, lá de Sorocaba, professora Roberta, aqui na Band. Isso. Vamos deixar seu telefone, Inês? Então, meu telefone é 32-33-3278-015, lá em Sorocaba, né? 32-33-3278-015. Inês de Castro, 99, arroba gmail, ponto com. Se você quiser tirar suas dúvidas. Tá aqui, então. Obrigado, Inês, viu, pela sua visita. Eu quero dar um beijo pra minha filha, né? Que ela mora em Belo Horizonte. E também um beijo pra minha amiga que mora em Miami, que tá fazendo aniversário hoje. Sharon, parabéns. Sharon de Miami? Sharon. Que chique. E olha, então eu vou deixar a minha revista Receita Minuto com a sua sobrinha, já que ela tem as suas apostilas. Agora ela tem a receita, a revista Receita Minuto, tá aqui. São receitas práticas, rápidas, com baixas calorias. Muito legal pra você comprar aí no seu jornaleiro amigo, viu? Essa receita tá... Essa revista tá maravilhosa. Nossa, muito legal, muito completa. Compre a sua. E você não vai precisar comprar a sua, porque você é uma professora, uma heroína nacional. Olha, obrigado, viu? Um abraço pra Sorocaba, de coração mesmo. Obrigado por emprestar essa cidadão tão bacana que vocês têm aí. E amanhã, padela de pressão com a Pâmela, fazendo receitas, excepcionalmente essa semana na terça-feira. Avise aí os seus amigos, suas amigas, que acompanham o programa, que ela vem amanhã, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigado, Senhor. Tchau.